essa eu fiz olá amigos e olá amigas eu fiz duas banquetinhas para ir para São Paulo então ela não pode ser invernizada só tá só dado um acabamento né chega lá é invernizado né então vou montar agora para nós conferir se tá encaixando as pecinhas né mesmo assim vocês ver como é que é encaixado isso ó e pode ver é uma é a peça vai tudo numerado é quatro quatro vai tudo melhor para poder uma pessoa chegar lá saber encaixar ó entendeu essa aqui também ó todas elas estão numeradas por dentro para quando chegar lá a pessoa não tem dificuldade de encaixar ó nós vamos encaixar outra né todas elas estão numerada para poder chegar lá não tem nenhum problema né e isso aqui é um erro a cabeça para baixo e vamos ver se elas estão encaixando ó tá tudo encaixando direitinho para quando chegar lá não tem problema só colar e parafusar tem uns que entra meio apertado tá mas tá dando certo essa peça aqui tá certo é a quatro desse outro lado é o dois vamos botar ela para estar encaixando direitinho encaixou vamos ver do outro lado joinha depois nós vamos desvirar para nós botar a a bancada a bancada em cima né para poder ver como é que vai ficar o café ela estudinha ó tá encaixando chegar lá você é colar colar parafusar e vernizar né só isso aqui tá meio doinha para entrar aí entrou pronto agora vamos descer consegui desvirar elas e aí 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 eu vou botar aquele no lugar lá para não testar a banca que tinha está encaixando em cima também o cachorro do lado pronto não tem nem o cachorro dele pronto, encaixou vamos pôr a pecinha em cima pra nós ver como é que fica vamos pôr a pecinha em cima pra nós ver como é que fica eu vou enrolar com esses plásticos aqui que vai passar um pau tem tudo enroladinho pra poder não arranhar muito, né? aqui é a parte de baixo aqui é a parte de baixo vocês podem ver que eu botei um sarrafinho assim esse próprio sarrafinho aqui trava aqui é duas taubas, né? trava aqui dá pra ver que é uma madeirinha aqui ó, mostra aqui bem perto aqui é uma madeirinha encaixada em cima da outra e essa ripinha aqui trava, né? vamos ver se ela vai dar certo aqui em cima aqui casou casou tudo bem? pronto só vai lá na banqueta me mostra em cima como ficou mostra dos ladinhos, ó olha em cima como ficou o banquetinho é duas banquetinhas aqui ó, a outra nós vamos montar agora mesmo ó vamos pra nós testar vamos montar ela pra nós testar pra poder ver se ela tá encaixando direitinho mostra aqui do ladinho como ela ficou, meu bem aqui do lado aqui também, ó mostra aqui mesmo, ó entendeu? esse é uma banquetinha pra poder pra duas pessoas sentar ou jogar um baralhinho em cima pode usar até como uma mesinha de senta essas cavinhas aqui é muito simples porque eu vou mostrar como faz essas cavinhas é feito só na serra, na serra circular não tem nada de maquinário moderno aqui é tudo, que não tem maquinário moderno é tudo feito ou bruto, né? nós vamos montar a outra vou desmontar essa aqui, né? como você já viu que tá encaixando certinho vamos desvirar ela né? vou botar ela aqui que eu já já vou empacotar ela pra ir pra São Paulo e vou testar a outra a outra é o mesmo modelo as duas são iguais né? elas tem que viajar hoje eu tenho que empacotar hoje e mandar então espero que vocês gostem desse videozinho se inscreva no canal, meus amigos faz um favor aqui é a mesma medida as mesmas coisas as mesmas pecinhas vou me encaixar também pra poder se tá tudo casando certinho tudo de bom olá, meus amigos espero que vocês gostem desses videos né? dessas duas banquetinhas simples de fazer muito fácil eu sempre faço esses videos pra incentivar os meus amigos e minhas amigas também fazer alguma coisinha também assim sempre que eu faço então, muito obrigado se inscreve no canal muito obrigado fica com Deus todos com Deus e se inscreve no canal